Fala aí pessoal, beleza? Trazendo aqui a continuidade com mais alguns vídeos de Libras para vocês aprenderem a falar. Essa é a quarta aula que nós vamos começar hoje. E para vocês saberem muito, para ter em mente, vamos começar com o que é Libras. Libras é língua ou linguagem? Vocês sabem me dizer isso? E qual a diferença dela? Então, a linguagem é tudo o que comunica a pessoa, seja fala, com gestos ou expressão. Isso que significa linguagem. Isso vocês têm que ter em mente. É tudo o que se comunica, tanto em gestos, como fala ou expressões. Isso é linguagem. Já a língua é tudo o que se comunica com regras. Como assim? No português, toda língua, a língua portuguesa, há vários tipos de regras para vocês seguirem. Então, se vocês não seguem elas de acordo, vocês não estão pronunciando ou falando ou escrevendo, por assim dizer, o português corretamente. Então, o que vocês têm que ter em mente? Sinais também têm as suas regras. Também têm o jeito de se fazê-las. Você não pode deixar as regras de lado para conseguir aprender Libras. Então, a Libras em si, pessoal, ela é chamada de língua de sinais, não linguagem de sinais. É língua de sinais, porque contém suas regras gramaticais igual ao português, contém suas regras de gesticulação igual ao português e de escrita. Como não usamos muita escrita, mas contém a escrita. Então, ela é língua de sinais. Mas surge outra questão. Se é uma língua de sinais, ela é oral ou não oral? Para vocês terem ideia, ela é oral. Por quê? Porque é falada, expressada por meio do corpo, por meio das mãos e gestos. Então, ela é oral. Oral por quê? Porque você mexe as mãos. Se ela fosse não oral, seria só fala. Você estaria só falando. Normal também. Oral também considera falar, né? Mas em Libras, não. É como se fosse uma escrita só. Se ela não fosse oral, você só escreveria e o surdo entenderia. Não, ela é oral por quê? Porque ela acaba fazendo você mexer o corpo, mostrar sons, ruídos, expressões por meio do corpo. Então, tudo que você faz com o corpo é uma forma de ensino oral. Aí surge a outra questão. Ela é verbal ou não verbal? É verbal. Por quê? Porque, como nós já dissemos, ela tem as suas próprias regras igual o português. É igualzinho o português. Contém as suas regras. Se você não segue as regras em Libras, você não está falando em Libras. E a última que fala, se ela é falada ou não falada. Bom, se nós já consideramos que ela é oral e não oral, se ela é verbal e não é verbal, sabemos que ela é verbal. E será que ela é falada ou não falada? Com certeza que ela é falada. Porque do mesmo modo que eu disse, você está falando por meio do corpo, por meio de expressões, por meio de gestos, movimentos com a mão. Então, ela é falada. Isso vocês têm que ter em mente. Outra coisa que eu prometi para vocês, que eu iria falar para vocês. Nós vamos aprender mais para frente. O classificador. Muitas palavras que o surdo não tem, não tem entendimento, é usado como classificador. Não existe aquele sinal para aquela... Aquele sinal... O sinal é assim, pessoal. Qual o sinal? Não tem o sinal para aquela palavra. Então, vocês vão ter que usar classificador, fazer datilologia, que é escrever por meio da mão. Isso vai ter também. Mas eu vou apresentar isso depois, nas aulas mais para frente para vocês. Importante. A língua de sinais, ela é ou não é universal? Bom, nós temos que voltar lá na história atrás, pessoal. Foi Dom Pedro II. A neta de Dom Pedro II era surda. Então, para ela não perder o direito do trono, não perder direito a ser uma nobre, trabalhadora, ganhar... Seja considerada a linhagem da família real, ela tinha que aprender a falar. Então, Dom Pedro pegou um intérprete lá na França e trouxe para o Brasil para ensinar ela. Esse método funcionou. Então, hoje em dia, pessoal, que nem como eu posso falar para vocês, simples, é assim que a gente faz. Simples é formato de F isso aqui. Mas por que F para simples? Porque muitas das palavras têm o significado em francês. Então, ela não é universal. O nosso, principalmente, é da França. É língua de sinais francesa, mas nós chamamos de língua de sinais brasileira, mas tem relação com algumas palavras francesas. Por aí, pessoal. E o que também que vocês têm que lembrar? Que classificador é parecido, lembra mímica, mas não é mímica. O classificador vai ser para você explicar palavras que não contêm o significado, tipo mesa. Você não vai escrever mesa com surdo. Você vai fazer o formato de uma mesa pessoal, para poder entender melhor essa situação. Outra coisa que eu peço para vocês verem, que é importante, né? Tenta assistir o filme Vendo Vozes, que é muito importante, pessoal. Assim, eu não lembro se é um livro ou um filme. Eu acho que é um livro. A Guerra do Fogo e Vendo Vozes. E tem filme, adaptação para filme também. Esses dois filmes retratam um pouco dos surdos e vocês vão gostar. Nós podemos falar que em 1885 foi quando a Libras realmente veio ao Brasil. Dia 26 de setembro, vocês têm que ter em mente, 26 de setembro é o Dia Internacional do Surdo. 1980 foi quando teve o voto nos Estados Unidos que proibiu os intérpretes, as pessoas, de falar em Libras. O que que acontecia quando falava, quando as pessoas falavam, elas eram queimadas, queimadas, maltratadas, né? Espancadas por estar falando em Libras. Então, era muito difícil, um pai que tinha um filho surdo, ele tinha que esconder o seu filho surdo, né? Não esconder seu filho surdo. Não poderia falar na frente de uma população, porque se os líderes pegavam naquela hora, matava eles, né? Foi tão ruim naquela época, pessoal, que tinha dois intérpretes naquela época. Duas pessoas que falavam em línguas para votar. Eles não foram, não acabaram não comparecendo por causa das ameaças e acabou não indo na votação para favorizar a Libras como uma língua oficial. O único país que continuou com a Libras foi os Estados Unidos da América. Ele falou, não, nós não vamos largar esta área, este ponto, porque a gente acha que no futuro, no futuro próximo, ela vai servir para alguma coisa. E realmente, hoje em dia, serve, pessoal. Outra coisa também é em 1960, que houve pesquisa por um professor e os alunos, e quando o professor morreu, os alunos, após três anos, fizeram um livro e lançaram para o mundo afora aí. E é nisso que começou a se ter o interesse sobre Libras. Em 2005, pessoal, é oficial a lei que tem que ter um intérprete em todo lugar de profissões qualificadas. Então, o intérprete é lei. É lei e intérprete em firma que tenha surdo. Você que trabalha, que tem uma empresa e tem algum surdo, é bom vocês terem um intérprete aí dentro. Porque se uma perícia foi ver a sua fábrica e descobrir que não tem um intérprete para ensinar ele, a sua fábrica pode ser até fechada. Isso é verdade, pessoal. Em 2010, saiu a lei do intérprete como profissão. É profissão um intérprete. Eu espero que vocês tenham curtido essa história, esse resumo geral sobre a Libras. E na próxima vinda, nós vamos começar a introdução sobre a Libras, uma língua de verdade. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado.